E o Randolfe Rodrigues resolveu desabafar, abriu o coração e pediu paz e união. Ele disse tudo, sem papas na língua, sem mais delongas. Vamos ver aí. Mas eu apelo, eu acho que nós somos brasileiros, somos todos compatriotas. Quem votou em Luiz Inácio Lula da Silva, quem votou em Jair Bolsonaro, comungam dos mesmos valores enquanto sociedade, comungam da mesma pátria, comungam da mesma identidade diante do mundo. Não há razão para conflito entre nós. Até aqueles que querem fazer oposição devem agora aguardar, dar o tempo para que a oposição se concretize. É natural em qualquer democracia um período de pelo menos 100 dias para avaliar e julgar quais são as ações do governo eleito. Então o momento agora é de união. Eu acho que isso aí, Dani e Tainá, não ajuda em nada ao país. O conflito, a desagregação, levar o ódio para a política. Incidentes tristes, Dani, como esse de Mirassol, não ajuda em nada. Não ajuda, não contribui em nada. Tudo isso porque o amor venceu. O amor venceu. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa a opinião nos comentários que eu quero saber. Curta, comente, compartilhe e até a próxima. Cabo!